Quer ganhar um dinheirinho na Play Store pra poder comprar aquele jogo da hora ou aquele item maneiríssimo no jogo que você mais gosta? Se esse assunto te interessa, vem com o Caixa! Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje eu vou estar ensinando pra vocês o macetinho da hora que é muito simples de fazer E com esse macetinho vocês vão estar ganhando um dinheirinho na Play Store pra vocês poderem baixar o aplicativo pago que vocês quiserem Dá pra vocês comprarem itens dentro de aplicativo, a galera aí que assiste meu canal, que curte o Brawl Stars, que curte o Free Fire Se quiser comprar item, comprar cristal lá dentro do jogo, dá pra comprar com esse dinheiro, dá pra comprar jogo pago, dá pra comprar aplicativo pago com esse dinheiro É uma dica muito da hora pra você comprar jogos, aplicativos, livros, filmes online, tudo que for pago você consegue comprar com esse aplicativo Então se esse assunto é do seu interesse e você vê esse vídeo por isso, não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal que isso vai ajudar demais Então vamos que vamos para a dica, eu vou dar duas dicas aqui, eu vou dar uma dica de como que você baixa esse aplicativo E depois eu vou dar uma outra dica de como que você consegue... de como que você baixa e depois de como que você faz pra você conseguir ganhar mais dinheiro com esse aplicativo Esse aplicativo ele vai estar te dando uma quantidade de dinheiro, de recompensas, mas tem uma forma de você ganhar ainda mais Então eu vou estar te dando a dica, depois que eu ensinar a baixar, eu vou estar te dando a dica de como ganhar mais É pelo Google mesmo, não é algo ilegal, é algo normal, é algum procedimento feito pelo Google mesmo O nome é Google Opinion Rewards Vamos lá O Google Opinion eu já tenho ele instalado aqui O que consiste esse aplicativo? Ele é um aplicativo que ele te paga recompensas por você responder perguntas e dar opinião ao Google Então eu já tenho ele baixado aqui, é só você baixar e instalar Quando você baixar e instalar, ele vai abrir assim, com essas pessoinhas assim, ali zero de crédito, não sei o que, não sei o que Seus créditos da Google, gaste seus créditos do Google Play Então assim, ele funciona como uma questão de pesquisa Quando tiver uma pesquisa, lá em cima onde está escrito assim, não há pesquisas no momento Vai aparecer assim, uma pesquisa disponível Você clica na pesquisa e você me pergunta Exemplo, vamos supor que você foi num restaurante E aí ele vai perguntar, olha, o restaurante tal, você já foi esse restaurante? Aí você responde que sim ou não Aí depois você pergunta, o atendimento é bom? Aí você vai respondendo Baseado nas perguntas que ele fizer Você vai responder se já foi ou se não foi no local Se já utilizou ou não aquele produto Se já assistiu ou não aquele canal E baseado no que ele falar, você vai evoluindo na questão do que ele vai estar perguntando E eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele funciona Depois que você responder, você vem aqui e bota histórico de prêmios Olha aqui como é que são os meus históricos de prêmios Eu respondi essas pesquisas O meu aqui tem só três pesquisas no ano de 2017 Porque a minha conta de e-mail Nesse telefone eu uso muitas contas de e-mail Como eu uso muitas contas de e-mail Ele meio que parou de me enviar pesquisas Mas eu conheço amigos aqui que onde está aqui o total acumulado Tem mais de R$60 Que ele já foi ganhando, usando, ganhando, usando, ganhando, usando Ficou mais de R$60 Que são saldos que você vai poder usar tranquilamente Na Play Store, baixando o vídeo, baixando o aplicativo E se você quiser, você também pode pegar esse saldo E estar usando como doação de superchat Na live daquele youtuber favorito Então tá aí a dica Pra quem é seguidor do caixa E quiser fazer aquele superchat É só responder a pergunta Pegar lá o dinheirinho E pode sentir-se à vontade ou não De fazer o superchat por caixa se quiser Agora eu vou dar a dica De como que você consegue ganhar o valor Digamos que ganhar mais E estar sempre respondendo pesquisas A primeira dica que eu dou é o seguinte Não minta na pesquisa Se a pesquisa falar Olha, você já foi em lugar tal E você não tiver ido Fala que não Porque às vezes a pesquisa vai ficar perguntando Já foi no hotel falando de tal Já foi na pousada falando de tal E aí você pra querer render assunto com o aplicativo Vai ficar falando que sim pra tudo Ele identifica que você tá mentindo E não te manda mais pesquisas Então, responda sempre a verdade Nas pesquisas que você responder A segunda dica que eu posso dar é o seguinte Toda vez que você for responder Toda vez que você for sair pra algum lugar Esteja sempre com o localizador A localização do teu telefone Esteja sempre ela ligada Por quê? Porque as pesquisas às vezes é de acordo com os locais que você frequenta Um shopping, um supermercado Uma agência de viagens Às vezes você nem foi na agência de viagens Mas você passou em frente Ele vai entender que aquilo ali Aquela agência de viagens Está cadastrada no sistema do Google E vai mandar uma pesquisa Perguntando alguma coisa sobre aquela agência Ah, você já utilizou os serviços dessa agência de viagens Você fala que não Ou se você já tiver utilizado Bota que sim Mas a dica é Ande sempre com o Wi-Fi Do Wi-Fi não O localizador do seu telefone ligado E de preferência com a internet Se você for sair E não tiver internet a todo momento Tem que economizar um pouquinho na internet Não faz mal Está lá no meio do seu passeio Está no shopping Dá uma ligadinha na internet Só para ele localizar Para o seu localizador Ver que você não está em casa Você saiu Você está longe de algum local Mas só para ele pegar a tua localização Depois tu vai e fecha a internet Se você fizer isso com frequência Você vai ter pesquisas E assim que tiver pesquisa Você vai acumulando dinheiro Que você pode comprar o teu cristal no Free Fire O teu jogo Você pode usar da maneira que você quiser O dinheiro que ganhar Então é isso aí É um vídeo bem rapidinho Uma dica bem simples Que eu queria dar para vocês Mas é uma forma de vocês estarem ganhando Um dinheirinho aí Para gastar naquele jogo que você gosta Para você gastar naquele aplicativo Que você gosta Se você gostou desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Clica nas playlists Que aparecerão na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima Tchau 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 Tchau